O Metrópolis entrevista hoje a senadora Simone Tebet, ela é pré-candidata do MDB à presidência da República. Senadora, muito obrigado pela entrevista ao Metrópolis. E eu começo perguntando à senhora se sua candidatura é mesmo para valer. Há muita especulação, há muitos nomes da terceira via e essa é uma pergunta muito recorrente. A sua candidatura é para valer? Obrigada, Igor, pelo convite. Em seu nome eu cumprimento todos da equipe do Metrópolis. E sim, sem dúvida nenhuma, a nossa candidatura é para valer. Não poderia ser diferente. Eu sou a única voz feminina nesse processo eleitoral num momento tão trágico da história do Brasil. Nunca o Brasil precisou tanto dessa pluralidade de vozes para juntos construirmos um projeto saudável de país que olhe e que defenda todos. Desde 2002 nós sempre tivemos mulheres pré-candidatas e candidatas à presidência da República. Eu faço parte de um projeto que eu falo que não é a terceira via, é a via. A única via possível e saudável para acabarmos com essa polarização exacerbada que ora leva o Brasil para a direita, ora leva o Brasil para a esquerda, quando na realidade o caminho que nós temos que seguir é o caminho norte, a bússola, é o andar para frente. Então sim, sou pré-candidata, tenho confiança da nossa candidatura. E a partir de agora, a partir do dia 10 de novembro, desculpa, a partir do dia 10 de março, a gente já começa a percorrer o Brasil. Senadora, há ainda quatro nomes da terceira via e da via que a senhora se refere, ainda com candidaturas postas. E muito se fala que é preciso de uma união da terceira via, né, escolher só um candidato. A senhora acredita que vai haver consenso? Ainda é possível haver esse consenso para chegar a um só nome da terceira via para disputar e tentar furar a polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Eu não tenho dúvida que sim, por diversas razões. Seja por pesquisas que mostram os nem-nem, que não querem nem Lula nem Bolsonaro, e eu acredito que esse número é algo em torno de 40%, alguns já se decidiram por um ou por outro, por medo excessivo de que aquele que não é da sua preferência ganhe a eleição. Mas na hora que as candidaturas do Centro Democrático começam a se firmar, os eleitores começam a migrar para esses nomes. E segundo, é porque o Centro Democrático tem juízo. Nós sabemos que é preciso estar unido em torno dessa polarização. É uma eleição sim polarizada, você tem toda razão. E a gente só fura essa bolha apresentando união. E nós todos estamos unidos. Quando a gente fala do Centro Democrático, nós estamos falando de candidatos ou candidata, pré-candidata ou pré-candidata, que embora pense indiferente o projeto para o país, todos têm o mesmo sentimento, que é a hora de unir forças para servir o Brasil. O Brasil nunca viveu um momento tão trágico da sua história, porque essa polarização levou à insegurança das instituições. A democracia toda hora é ameaçada. O ódio, a violência, o preconceito, a própria ameaça por autoritarismo, ela ronda não só as redes sociais, mas o dia a dia das pessoas. E com isso, nós não temos projeto de país. O Centro Democrático tem projeto de país. Nós sabemos o que fazer para tirar o Brasil da crise, para diminuir a desigualdade social, para acabar com a fome, com a miséria e com a desigualdade. Então, sim, o Centro Democrático vai ter esses 60 dias para andar o país, cada um se apresentar e depois, numa pesquisa qualitativa e quantitativa, nós temos condições de sentar na mesa com muito diálogo, bom senso. Isso nós temos para ver qual ou quais são os nomes que podem compor uma chapa para chegar no segundo turno e ganhar as eleições em outubro. Já há algum acordo de algum critério? A senhora citou pesquisas quantitativas e qualitativas. Não parece um critério muito amplo para definir quem será o representante da terceira via na disputa? Está muito cedo, mas é um dos. Esse elemento não pode faltar. A qualiquante. É isso que a gente... Qualiquante sérias, né? Mas, antes disso, vamos partir do pressuposto que agora é hora de cada um mostrar a sua cara, apresentar a sua proposta. Amarrar o cadastro do tênis ou colocar a butina no pé, percorrer o Brasil, falar ao Brasil aquilo que tem e aquilo que se propõe. Eu já estou elaborando um programa de governo. Esse programa, ele vai ser feito, está sendo feito por diversas mãos, especialmente vai ser feito pela voz da mulher e do homem brasileiro. Então, através de andanças, de caminhadas, nós vamos percorrer todas as capitais de preferência, pelo menos mais uma cidade em cada estado, quer dizer, capital interior, nós vamos estar apresentando um projeto de país que possa não só voltar a dar esperança para a população brasileira, mas a certeza de que é possível sair dessa crise econômica e sair muito rapidamente. Porque o Brasil é muito maior que isso. O Brasil é muito rico. O Brasil, se você colocar numa balança ou num cesto, ele reúne todos os requisitos necessários para garantir dignidade à sua gente. Todos. Nenhum Brasil, nenhum país consegue aliar os requisitos tão necessários para o desenvolvimento, para a qualidade de vida das pessoas quanto o Brasil. Qualquer área, cite qualquer uma, o Brasil tem condições de se apresentar melhor do que se apresenta hoje. Senadora, até agora, oficialmente, nós temos o seu nome, do governador João Dória e também o do ex-juiz Sérgio Moro. E há uma especulação de que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pode vir a ser candidato. A senhora acredita que ele vai ser candidato, seja pelo PSD, como há essa especulação? A senhora tem informações sobre isso? Não, eu acho que isso é. Só cabe ao atual governador responder. E, obviamente, o PSD é um partido que se soma conosco nesse projeto de apresentar alternativa para o país que pacifique. Não há como o Brasil resolver o problema da fome, da miséria, do desemprego, da falta de habitação, com um plano específico de investimento no que se refere à reindustrialização do país para gerar emprego. Não se refere a garantir uma política de autossuficiência para o agronegócio não ficar dependendo de mercado internacional de fertilizantes e mesmo de insumos se nós não pacificarmos o Brasil. E a pacificação passa por esse centro. O PSD faz parte desse centro. A senhora tocou num ponto interessante, que é a pacificação. O ex-juiz Sérgio Moro se apresenta como um candidato da terceira via, mas ele enfrenta uma rejeição tanto da direita quanto da esquerda. A senhora acha que o nome do Moro, se vier a ser escolhido como da terceira via, seria um nome capaz de realmente pacificar o país, até para compor uma chapa, eventualmente, com a senhora, ele de vice da senhora ou o contrário. A senhora acha que ele tem a acrescentar nesse processo de pacificação? Não é uma figura que talvez instigue ali uma disputa, críticas dos dois lados? Tempo ao tempo. O tempo da política, ele é muito particular. Agora, nós temos 60 dias, repito, para andar o país e, claro, cada um desses pré-candidatos, e nós estamos conversando entre nós, mostrar aquilo que tem a oferecer e quem é o mais competitivo. E é isso que vai interessar no processo. Hoje, hoje, eu não posso falar para daqui 60 dias, o ex-juiz Sérgio Moro, ele se enquadra dentro desse processo, ele se apresenta como alguém que começa a entender o que é a política. Se ele vai, a partir da fala, tornar isso algo real, é algo que só acampanha. Aquilo que ele vai dizer no horário que ele tem de espaço e mesmo perante a gente acompanhando através da mídia, através dos debates que serão feitos, a gente vai ter condições de realmente enxergar. Então, essa é uma questão que não nos preocupa agora. Agora, a minha preocupação é me apresentar ao país. Eu sou desconhecida, eu sou a candidata que tem a menor rejeição, mas também que sou menos conhecida. Isso, para mim, é um ativo. Eu não vejo isso como algo ruim, porque eu tenho que dizer às pessoas. Não é o fato só de me tornar conhecida. Quando eu me tornar conhecida, eu vou estar falando pela mulher, pela mãe, pela filha, pelo idoso, pela juventude, pela família, mostrando para o Brasil o que nós queremos para o Brasil. Então, eu estou muito tranquila em relação a esse processo. O processo eleitoral ainda não começou. Nesses 60 dias, a senhora tem algum foco de alguma região? A senhora mesmo admite que é uma candidata pouco conhecida. A senhora tem um foco de ir para o Nordeste, para a região Sudeste? Como é que está a sua estratégia nessa pré-campanha? Eu começo pelo Paraná. Nós vamos estar no Paraná na próxima final de semana. Depois, salvo engano, vamos para Minas Gerais. A agenda vai sendo tocada à medida em que os acontecimentos ou as demandas vão acontecendo. Já estive no Rio de Janeiro, já estive em São Paulo. Quero estar no estado vizinho de Mato Grosso e percorrendo todos os estados do Norte e do Nordeste. É muito importante que nós apresentemos, nesse momento de desigualdade, apresentemos ao Norte e ao Nordeste do Brasil um projeto de desenvolvimento regional muito forte. Os piores IDHs, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área de saneamento básico, seja na área de mortalidade infantil. Os piores IDHs, índices de desenvolvimento humano, estão no Norte e no Nordeste. Então, quando a gente fala de desigualdade, nós não podemos falar da desigualdade linear. Ela é vertical e ela é transversal. Ela se abre num leque e eu resumo essa desigualdade numa única palavra ou numa única frase. A cara mais pobre do Brasil, a cara mais pobre do Brasil é, primeiro, de uma mulher negra e nordestina. Então, quando você fala em desigualdade, você coloca o Nordeste como uma região mais desigual. Então, ela precisa, sim, de uma política direcionada na área econômica, na área social, na área de políticas públicas. É óbvio que nós temos que olhar de uma forma muito especial o Norte e Nordeste brasileiro. A sua candidatura está posta, a senhora já, inclusive, defende ela, mas há uma resistência de alguns setores do MDB. Inclusive, alguns senadores, como o senador Renan Calheiros, defende publicamente uma aliança do MDB com o ex-presidente Lula. Qual o trabalho e qual a resposta que a senhora tem dado internamente no partido é essa resistência à sua pré-candidatura? Na verdade, não uma resistência, uma preferência, até por outros candidatos ou algumas alas do partido, até uma preferência pelo presidente Jair Bolsonaro, como alguns MDBistas do Rio Grande do Sul. Igor, se você me permitir, até porque eu gosto muito desse número, eu vou falar assim, essa é a 15ª vez que me fazem essa pergunta, porque eu gosto muito do número 15. E sempre que me fazem essa pergunta, sempre falam apenas do senador Renan Calheiros. Todos sabem das minhas diferenças com o senador Renan Calheiros, embora nós temos toda uma cordialidade no trato. E todos sabem da preferência do senador Renan Calheiros por toda a sua história com o PT. Nós estamos diante do maior partido do Brasil, que é o MDB. Todos os grandes partidos têm, nesse momento de polarização, não têm unanimidade. Nenhum pré-candidato tem unanimidade dentro do seu partido. Nem o ex-presidente Lula no PT. Não, eu estou falando dos partidos de centro, o centro democrático, porque estamos falando qual é a alternativa do centro democrático. Se for no PSD, se Eduardo Edleite vier, ele também não vai ter unanimidade. Como não tem unanimidade dentro do PSDB ou Dória, acabamos de ver umas prévias onde o partido saiu dividido. Isso é democracia saudável, eu tenho que respeitar o posicionamento do senador Renan Calheiros, mas ele não representa hoje a maioria do partido. Foi o partido que me buscou. E o partido me buscou depois de passar por uma executiva, onde 99% da executiva deliberou, olha, vamos colocar a Simone pré-candidata. Então, se foi o partido que me buscou e eu não pedi para ser pré-candidata, embora seja uma honra para mim, e faço isso com o maior prazer, porque eu quero ser um dia presidente da República. Agora, o fato de ter uma ou duas vozes isoladas, isso não enfraquece a nossa candidatura. Muito pelo contrário, isso mostra que o MDB é um partido forte e é um partido grande, porque é um partido plural. Ele não é um partido democrático apenas na letra, ele não tem a letra D de democracia apenas. Ele exerce essa democracia dentro da sua base. Senadora, muito, e há uma preocupação de alguns setores da sociedade, inclusive dentro do próprio judiciário, do clima de tensão que o país vive, até tensão política, por conta dessa polarização. A senhora vê algum risco hoje, por exemplo, como se fala, de o presidente Jair Bolsonaro não aceitar uma eventual derrota nas eleições, há muita preocupação de alguns setores da sociedade, como eu digo. A senhora acha que esse risco já passou de um possível golpe, como alguns setores da sociedade tentam colocar? As instituições democráticas são muito fortes, Igor. Nós já tivemos um 7 de setembro aí que não foi bolinho, não foi brincadeira. Nós sabemos, nós do Congresso Nacional, que nós tivemos que fazer. O judiciário, como teve que se portar, não foi ali qualquer união de pessoas, seja na Paulista, seja aqui na Esplanada. Ali houve uma tentativa de insurreição. Olha, vamos dar tal, vamos mostrar tal força para o presidente da república que ele possa dizer e fazer o que quer e as pessoas vão ter que se calar. Nós demos o recado claro. A própria sociedade deu quando não encheu as ruas como se previa. As instituições são muito fortes. Agora, é óbvio que a democracia é o mais frágil de todos os regimes. E a gente tem hoje um presidente que flerta com o autoritarismo, ele flerta com o extremismo, ele brinca com as instituições, ele a todo momento agride as instituições quando é contrariado e já coloca em xeque, antes do resultado das urnas, o próprio resultado das urnas democráticas. Eu vejo até afrontando aquilo que é mais sagrado que é a soberania do povo brasileiro. Para isso, nós estamos atentos dentro do Congresso Nacional. É por isso que hoje mesmo nós acabamos de impedir, pedindo vista e protelando um projeto que regulariza e amplia o porte e a posse de armas no Brasil. Um projeto que a princípio pareceria interessante. Vamos dar segurança jurídica para o CACs, eu concordo. Colecionadores têm direito a armas. Atiradores profissionais têm direito a armas, que são os CACs. Vamos garantir segurança jurídica para eles, para que eles tenham tranquilidade. Isso é uma coisa. Mas aí o que acontece? Você tem um lobby, você tem ali parlamentares da base do governo que tentam aproveitar para passar a boiada. Então vamos, a partir daí, legalizar o porte de armas para uma série de pessoas. O que é isso? Querer colocar arma na mão da população brasileira. E aí ouvimos do filho do presidente, numa das justificativas, dizendo o seguinte, olha gente como nós temos razão em colocar arma na mão de todo mundo. Lá na Ucrânia, que são coisas tão distintas na Ucrânia, que está uma guerra civil, que está virando uma guerra mundial, o presidente da Ucrânia está mandando os civis pegar em fuzis, pegar em armas. Mas ali nós estamos diante de uma guerra, onde o civil é o primeiro a ser convocado, os homens acima de 18 anos, para lutar. E o que ele está querendo dizer com isso? Vamos armar também a população brasileira. Para quê? Para discutir o resultado das urnas, se as urnas não atenderem ao interesse do presidente. Então, nós temos que ficar atentos. As instituições são fortes, eu não tenho medo dos poderes estarem prontos para defender a democracia, mas não dá para dormir de toca. Mas há também ali uma preocupação, até me encaminhando para o final da entrevista, com as Forças Armadas, que hoje tem muitos integrantes ou ex-integrantes, generais da reserva, que estão no governo do presidente Jair Bolsonaro. Embora, publicamente, as Forças Armadas digam que não vão se envolver nas eleições, mas há uma preocupação também em relação às Forças Armadas apoiarem uma eventual tentativa do presidente Jair Bolsonaro de permanecer no governo. A senhora vê algum risco? Zero, zero. Quem fala ou quem pensa assim não conhece a força e o que representa as Forças Armadas, e não conhece os membros das Forças Armadas brasileiras, seja da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Estou falando dos grandes comandantes, nós estamos falando dos generais, nós estamos falando daqueles que pensam que projetam e que têm liderança dentro das Forças Armadas. Eles fizeram um juramento e eles exercem esse juramento, a gente vê por onde eles passam. Defendendo a Amazônia Legal, defendendo o mar territorial, seja no espaço aéreo, seja no espaço terrestre, protegendo as nossas florestas, dando momentos necessários nas intervenções em casos extremados de violência, onde precisa de alguma forma do exército na rua, como às vezes acontece no Rio de Janeiro, você vê ali disciplina, hierarquia, subordinação, não a governos, mas a Constituição Federal. É muito forte esse sentimento. Não é à toa que as Forças Armadas, ao lado das igrejas, são as instituições que têm maior credibilidade perante a população brasileira. A população brasileira não teria nas Forças Armadas essa referência se tivesse alguma ameaça ali. Agora, você não pode julgar as Forças Armadas, como não pode julgar a classe política, como não pode julgar as igrejas, por meia dúzia de pessoas que muitas vezes podem pensar ou radicalizar ou agir de forma contrária às suas próprias instituições. Então, nisso eu tenho a absoluta certeza que o processo de transição numa eleição vai se dar na mais absoluta harmonia no que se refere aos poderes e às instituições. Senadora, uma última pergunta. A senhora já declarou, inclusive, aqui para nós, lá na coluna, aqui no Metrópolis, que não vai ser vice de ninguém. Ao mesmo tempo, a senhora defende uma união, que é preciso conversar dentro da terceira via. Me parece, então, que a senhora hoje ou é a candidata a presidente da República ou só apoiará o nome da terceira via, caso não seja a cabeça de chapa. Vice, realmente, a senhora não topa de jeito nenhum? O seu único plano hoje é ser a candidata? Ou, se não for isso, vai apoiar outro candidato? O meu plano, o meu projeto é salvar o Brasil dessa polarização odiosa que está fazendo com que as pessoas estejam perdendo o emprego, passando fome, não estão sendo atendidas naquilo que é o mais básico. Saúde pública de qualidade, faltou vacina no braço do povo brasileiro no período que ela mais precisou da pandemia. Falta de investimentos públicos na ciência, na tecnologia, na inovação. faltou nós ficarmos mergulhados numa reforma tributária que resolva o problema do setor produtivo que é o que mais gera emprego. A minha bandeira é a defesa do Brasil. Eu não vou ser obstáculo para ninguém. Eu posso ser uma simples carregadora de bandeira. Eu vou estar ali na rua como tive aos 15 anos de idade, igual quando eu lutei e fui para as ruas em defesa da redemocratização. Ali eu era uma menina, eu era uma soldada. Eu estou pronta para ser soldada da democracia. Eu não preciso ser vice de ninguém. Eu não vou ser empecilho para nenhum acordo do Centro Democrático. Mas eu estou convicta de que o Brasil não pode, nesse momento, ficar sem uma voz feminina, nesse momento em que nós já temos dois pré-candidatos, ou três pré-candidatos praticamente prontos para se oficializar, que nós tenhamos esse retrocesso de não ter uma mulher falando para a maioria do eleitorado brasileiro, que é feminino, inclusive. A gente conversou com a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República. Senadora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A você que nos acompanhou até agora, até a próxima entrevista. Um abraço. E aí E aí E aí E aí